Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vou ensinar vocês a como alimentar um filhote de dois dias de Agapornis. Vamos lá? Os Agapornis, para quem não sabe, nos primeiros dias de vida, eles não conseguem ficar de pé. Então, os pais se alimentam a eles deitados, de barriga para cima. Para quem não sabe, quando os pais vão alimentar os filhotes, eles entram no ninho e vão pelo preto do olho para alimentar o filhote. Então, por isso que a maioria das vezes, os que têm olhos claros, acabam morrendo. Igual esse que vocês vão ver, é um fulvo. O fulvo tem o olho claro quase da cor da pele. Então, quando os pais vão alimentar, simplesmente eles não conseguem enxergar os olhos. E nisso, eles abandonam, deixam morrer, muitas vezes. E nisso, eles abandonam, deixam morrer, muitas vezes. E nisso, eles abandonam. E nisso, eles abandonam. E nisso, eles abandonam. E nisso, eles abandonam. algumas fotos e alguns vídeos para mostrar como ele foi crescendo eu outras fotos todos os vídeos eu acho que não há muitos vídeos em conta ele e eu sou um vídeo Obrigado.